Olá amigos da Master Filme, neste vídeo aqui eu vou gravar vários modelos de convite passando na máquina, acompanha até o final Desse lado aqui já saiu cortado e vincado, olha só que bacana Agora a gente vai passar mais um modelo aqui, vamos lá Mais um aqui, desse lado aqui, saindo perfeito, cortado e vincado, olha só que bacana Segue mais um aí no teste, vamos lá, vamos lá ver o do outro lado aqui Esse lado aqui saiu cortado e vincado aí, perfeitamente Mais um modelinho aí, mais quadradinho, vamos lá Esse lado aqui, mais um tipo de convite saindo perfeito aqui do outro lado, bem cortado e bem vincado A gente tem mais esse daqui, que é pra folha 4, que ele fecha no meio Mais um modelo aí, olha que bacana, só que ele tem esse fechamento, essa base reta Como eu disse, a gente faz de acordo com a sua medida, de acordo com a sua necessidade Esse lado aqui, saindo aí, perfeito aí, cortadinho e vincado Se na hora de você passar o seu convite, ele tá amarrotando, não tá ficando legal Aqui a gente vende essas placas de polipropileno aqui, que vão ajudar pra caramba Porque você não vai passar com o rolo da máquina em cima do papel Você vai colocar o papel em cima da faca e vai colocar a placa por cima E depois passar na máquina Vai evitar de fazer aquela ondulação no papel e amarrotar o papel de convite Que é aquele papel mais refinado, né? E aí É